É notável logo a entrada em algumas instituições de ensino superior a colocação de material de pulverização e higienização. O distanciamento entre carteiras nas salas de aula e outros aspectos que possam garantir a prevenção da Covid-19 é outro aspecto a realçar. Também temos preparadas condições para ministrar aulas semipresenciais e não presenciais, portanto, para além daquelas que são presenciais. Portanto, teremos três modelos diferentes para lecionar neste período da pandemia. Os próprios estudantes que venham para constatar aquilo que de facto nós temos preparado para que não haja equívocos, não haja dúvidas das medidas que nós temos estado a aplicar para que haja proteção bem maior que a vida. Da observação que nós fizemos a nível de alunos e universidades que constituem o leque do conjunto das que operam no mercado de Benguela, portanto, elas têm condições suficientes para poderem arrancar com o ano letivo, portanto, que está ao meio. Ainda que com algum receio de uma possível proliferação do vírus, muitos estudantes estão desejosos em voltar à escola. Acentivamos também as escolas no sentido de fazer o possível de criar as mínimas condições para o combate a esta epidemia. Não é só a direção da escola. A partir dos encarregados da educação, os próprios estudantes devem garantir a biossegurança para também ajudar as escolas. Tudo fazermos na sensibilização para que nós cumprimos com as normas estabelecidas pelo próprio Covid-19. De acordo com o decreto presidencial, o reinício das aulas está marcado para o próximo dia 5 de outubro.